Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre como é viajar para o Beto Carreiro Eu já fui para o Beto Carreiro três vezes contando com essa E essa é a primeira vez que eu fui com o Hotel Urbano, tá? Já é a minha segunda viagem de pacote que eu viajo com o Hotel Urbano E dessa vez eu não tive problema nenhum Da primeira vez eu tive um pequeno problema, mas que foi resolvido Então a viagem saiu perfeitamente E eu vou contar para vocês como que foi essa viagem E eu vou contar para vocês como que foi o dia no Beto Carreiro Se vocês quiserem saber como que foi a viagem toda do Beto Carreiro, né? O processo, comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo para vocês Falando como é viajar com o Hotel Urbano para o Beto Carreiro, né? Bom, nós chegamos de manhã cedo no parque Tava um pouco cheio porque era semana de feriado Então tinha bastante gente no parque E isso foi um pouco ruim porque quanto... Se a gente fosse numa semana comum, né? Numa semana normal, o parque ia estar mais vazio E a gente ia conseguir aproveitar mais E a gente não conseguiu aproveitar tanto Eu, por exemplo, que conheço o Beto Carreiro, né? Já fui lá três vezes Eu sabia que tinha outras coisas que a gente podia fazer Que eram bem legais e que a gente acabou não fazendo Por conta do parque estar cheio Nós chegamos de cedo e a gente tinha que trocar o nosso ingresso Então a gente tinha que entrar numa fila quilométrica Mas a gente estava com um idoso, né? Então ele entrou na fila preferencial e conseguiu pegar o ingresso mais rápido Porque a gente deu sorte Senão a gente ia ficar umas boas horas lá esperando, né? Perdendo tempo de parque para trocar o ingresso Como a gente foi numa época de Covid A gente tinha que seguir alguns protocolos A gente chegou, fez... Mediu temperatura Passamos por um lugar, né? Que tipo, desinfetava a gente Tinha que usar máscara 100% do tempo no parque A não ser na praça de alimentação, né? Porque você precisava comer E aí os brinquedos A gente foi para os brinquedos radicais primeiro E aí os brinquedos, as filas estavam demorando Na média de uma hora e meia Para você usar, né? O brinquedo A gente não sabia que o nosso ingresso tinha... Como eu nunca fui no Beto Carreiro com ele cheio Eu não me atentei a isso Mas ele é igualzinho a Disney em relação ao Fast Pass Quando você compra ingresso Te dá direito a três brinquedos Com hora marcada para você fazer Então a gente ficou esperando muito tempo Nas filas do brinquedo E para o show também Que é o show, aquele que era do Velozes e Furiosos E agora se chama Hot Wheel, né? Que é o do carro Quando terminou uma apresentação A gente já ficou na fila para a próxima apresentação Para a gente não perder a apresentação Isso nos causou muito tempo de fila Ainda mais que a gente estava na fila comum Não estava na fila de hora marcada E aí, por mais que a gente tenha ficado na fila Muita gente entrou na nossa frente Até chegar a nossa vez de entrar E nós conseguimos entrar É um show imperdível, tá? No parque É muito bom É um dos melhores shows Para mim é o melhor, na verdade E aí a gente não conseguiu, por exemplo Ver o show do circo Que eu queria que a minha sogra visse Porque ela ia gostar bastante O show do circo do Madagascar E também o show de final Que é na arena para 6 mil pessoas A gente não conseguiu Ingressos Para poder entrar no show Porque já estava lotado Quando a gente chegou E aí a gente acabou não indo A gente foi na montanha russa Mas a gente fez muito pouco Brinquedo no parque, gente Porque o parque estava realmente lotado Então uma coisa que eu aconselho vocês É prestarem atenção na semana, tá? Quando a gente comprou no peixe urbano Quando a gente comprou no hotel urbano A gente não poderia escolher datas Que batessem com o feriado E a gente não escolheu Só que era uma semana Que tipo assim Na segunda Na terça-feira Era feriado, entendeu? Então as pessoas já foram emendando Desde aquela semana, entendeu? Que a gente pegou quinta, sexta, sábado E domingo lá, né? Em Balneário Camboriú Então as pessoas já emendaram Desde quinta-feira Para o feriado na terça Então essa é uma dica Que eu dou para vocês Por conta Do parque estar cheio O parque estava bastante cheio Era final de ano Então era outubro É... Estava calor Mas não estava tão calor assim De noite não fazia tanto frio Mas eu acho que não compensou Tanto quanto eu gostaria que compensasse Por conta do parque estar cheio Então é uma coisa que vocês Têm que prestar bastante atenção Mas o parque é maravilhoso É... Depois Estava fazendo muita obra lá Já inauguraram um brinquedo novo Que aí nas redes sociais Está bombando Estão construindo uma nova montanha russa Então é um parque que vale muito a pena Eu acho que ele não deixa muito a desejar Em relação aos parques de Orlando Por exemplo Eu que já fui várias vezes para Orlando Eu gosto de voltar no Beto Carreiro Vou voltar mais vezes Sempre que puder E é isso, gente Se vocês quiserem saber mais Sobre a viagem Relacionado ao hotel urbano Como que foi o pacote Que a gente fechou Comenta aqui embaixo Para mim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever Aqui no canal De curtir E compartilhar esse vídeo Um grande beijo E até o próximo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho